Com a Mônica Novaes, eu já vou com a Mônica, a Mônica volta aqui pra trazer uma história, vem na 3 por favor, olha só essa história, hein? Um casal foi preso hoje, um casal foi preso hoje, dois jovens, eles seriam suspeitos de abusar, de envolver e abusar de uma adolescente. Mônica Novaes, no local dos fatos com o pessoal que fez a prisão, traz pra gente tudo, Mônica. Olha, Branquinho, esse casal, um jovem casal, né? A mulher teria 23 anos, o marido 25 anos, ele seria professor temporário de artes marciais, contratado pelo poder público, contratado pelo poder público e teria sido assim que ele conhecia. Olha só, a Mônica Novaes tá tendo um probleminha com o sinal, daqui a pouco, ó, restabeleceu. Mônica, já estamos te ouvindo, pode continuar. Agora tá melhor? Tá me ouvindo bem? Alô? Prossiga, Mônica, já sinal é estabelecido. É, retomando aí a ideia, os pais, então, dessa menina procuraram o conselho tutelar, que também acionou aí a Romu, e eu vou conversar agora com o Wagner Rodrigues pra contar um pouco mais dessa história. É uma história muito melindrosa, muito delicada, porque ao que foi levantado ainda, é claro que tudo vai merecer uma investigação bem minuciosa, mas essa menina já conhecia esse professor há mais tempo, né? E já teria um relacionamento desde que ela tinha 12 anos de idade. Boa noite, Wagner. É mais ou menos isso? O que que já foi possível descobrir dessa situação? Boa noite, boa noite, Branquinho, a todos que nos assistem nesse momento. Uma situação, de fato, muito melindrosa, complexa, que nós precisaremos aí do trabalho intensivo da Polícia Civil, que já está sendo feito, através da Delegacia da Mulher e da PCA também. E da população no geral. Por quê? Porque durante os procedimentos de diligências hoje, nós ouvimos muitos relatos que existem outras crianças e adolescentes que foram aliciados. Então, nós pedimos aqui com responsabilidade, mas que os pais conversem com os filhos que eram alunos desse professor e participavam dos locais que estavam ele e a mulher dele, porque o que eu vou dizer aqui agora é fato, é prova. São prints de conversas e tudo mais, que a mulher dele que aliciava essas meninas para a prática de atos libidinosos com ela e com o marido. Segundo eles, para satisfazer os prazeres carnais deles. Então, nós ouvimos coisas hoje pesadas, vimos e lemos coisas pesadas. Nós que somos pais, tios, primos, é difícil, uma ocorrência difícil de lidar. Já encerramos agora há pouco, começou aí por volta das 9 horas da manhã. Eles vão responder em liberdade pelo crime de estupro de vulnerável, aliciação de menores e também por armazenamento de conteúdo pornográfico infantil. Porque o que acontece? O crime de estupro, ele não prescreve mais. Só que ele precisa de uma circunstância flagrancial. Então, essa moça, essa criança ainda de 12 anos, que é quando eles dizem que começou esse relacionamento, mas que não tinha conjunção carnal, havia ali beijos, cariças e outras coisas que nós não vamos mencionar aqui, houve o crime de estupro de vulnerável, só que não existe o flagrante. Com 14 anos agora, como a menina está tendo esse envolvimento com esse casal, por ter 14 anos, não constitui o crime de estupro. Então, por isso, eles não ficaram presos hoje. Eles foram conduzidos na central de flagrantes, estão sendo ouvidos, nesse momento ainda, pela delegada, mas responderão em liberdade. Então, pedimos que os pais conversem com seus filhos, porque há indícios, por eles mesmos passados e por essa adolescente que hoje nos acompanha na ocorrência, de que outras crianças e adolescentes estavam nessa situação. É claro que, num primeiro momento, a gente tem cautela de não citar nomes, né, Branquinho? Mas, conforme o Wagner explicou aqui, então, quem porventura conheça, né, ou frequentava a escola onde ele dá aula, ficar atento. E, se tiver alguma suspeita, né, convencer essas menores também a pedir ajuda, a denunciar, até para poder aumentar a pena desse casal e também evitar que isso se repita. Agora, eu vou passar informações de uma nota, né, que foi repassada para a gente da Secretaria de Esportes e Lazer, né, dizendo que esse professor, ele tinha um contrato temporário para ser técnico de artes marciais, numa escola ali no Jardim Guanabara e foi já suspenso, rescindiu esse contrato assim que soube dessas denúncias, né, de que teria sido ele esse autor. Informa que essa menina, ela era de uma academia, conheceu ele numa academia particular, ela fazia parte do projeto, mas ainda não estava cadastrada oficialmente nesses projetos da Secretaria de Esporte e disse que não compactua e nem aceita de forma alguma esse tipo de situação e vai fazer o que for possível para combater isso aí, Branquinho. Muito obrigado, Mônica Novaes, agradeço ao pessoal da Romu, nós vamos continuar acompanhando esta investigação.